Agora falando de esporte regional, no sábado, conforme nós noticiamos no Jornal de Sexta, no último sábado a seleção de Masters venceu o Palmeiras num amistoso de comemoração dos 464 anos de São Bernardo, que rolou lá no estádio 1º de maio, em São Bernardo mesmo. Você confere na reportagem de Guga Mendonça. Tarde de festa em São Bernardo. O estádio 1º de maio recebeu no último sábado a partida entre Palmeiras e seleção brasileira Master. Um amistoso comemorativo pelos 464 anos de São Bernardo. O prefeito Orlando Morano participou da festa e jogou alguns minutos pela equipe palmeirense, com a dura missão de marcar Edilson, o capetinha, e ainda participar do primeiro gol da equipe verde. Orlando, com a camisa 45, deixou a partida com 15 minutos de jogo. Com a presença de grandes craques como Biro Biro, Marcelinho Carioca no time Canarinho, e no Verdão, Ademir da Guia, Sérgio Soares e Juninho puxaram a esquadra palmeirense. Reinaldo abriu o marcador. Aí desce o Palmeiras, a cobrança de escanteio, cruza a mente para dentro da área, toque de cabeça! Gol! Do Palmeiras Masters! Do Palmeiras, daqui a pouquinho o Roberto fala. Olha o Edilson aí, dentro da área, pode empatar! Gol! Da Seleção Brasileira de Masters! Desce o capetinha, tocou, pavãozinho, cruzamento para o Biro Biro, tiro a zaga, sobrou para o Silva, Giovani vai fazer agora, Giovani, vai fazer! Ele fez! Gol! Gol! Da Seleção Brasileira de Masters! Giovani! Na década de 80, e também entrou o Galego, Galego, camisa número 17, que é aqui na região do ABC de Mauá, olha essa saída de bola da Seleção Brasileira, André Leone, perdeu a bola, vai pintar o gol do Juninho! Gol! Gol! Do Palmeiras! Jogada, lado esquerdo, Galego, cruzamento, Juninho! Gol! Dos Masters do Palmeiras! Olha o pavãozinho aí, invadiu a área, bateu, golaço! Gol! Da Seleção Brasileira de Masters! Israel, número 15, o carequinha jogando ali no meio campo. Palmeiras toca a bola, perdeu! E agora, hein? E agora? Vai pintar mais um da Seleção Brasileira! Triplou! Vai fazer, vai fazer! Edilson! Gol! Da Seleção Brasileira de Masters! Edilson! Mas é muito legal, o espetáculo foi bonito, 4x3, ou foi 5x4, e quem veio aqui saiu satisfeito com o futebol, né? Futebol bonito. E os jogadores não tem a mesma parte física, mas a parte técnica você vê que ainda é apurada. Muito legal, parabéns ao prefeito, a todo mundo aqui que fez esse evento. O que menos importa é o resultado, acho que o mais importante é a festa, rever os companheiros aí, uma boa amizade. Acho que todos os dois aqui fizeram um bom espetáculo. Cerca de 7 mil torcedores acompanharam a partida. Placar final, Seleção Brasileira Masters 4, Palmeiras Masters 3.